Me desculpa, Electra. O homem não devia ter insistido pra gente sair naquela noite. Se a gente não tivesse saído, nada disso teria acontecido. Não tinha como você imaginar o que acontecia naquela festa. Você não tem culpa de nada. Tenho, sim. Se eu tivesse te escutado, a gente não teria ido naquela festa e você não teria perdido cinco anos, cinco anos da sua vida numa prisão. Me perdoa. Não tem por que você pedir desculpa. Você foi tão vítima quanto eu dessa armação. Você deve ter sofrido muito naquela prisão. Luca, olha pra mim. Eu jamais, jamais ia ser capaz de machucar a pessoa que eu mais amei na minha vida. E que eu continuo amando. Eu te amo, Luca. Não deixei de te amarem por um segundo. Não me negue o prazer de ter a voz pra lhe falar tudo bem. Vai. Vai. Pai, ai. Pai... Pai. Vai chegar lá. Pai, é muito alto. Pai. 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 Pudim, cadê você? Pudim, se você estiver comendo biscoito de novo, você vai ver. Pudim. Tom, eu não sabia que você estava em casa. Eu achei que você estivesse na produtora. A gente precisa conversar. É sobre as crianças. Porque se for sobre as crianças, realmente o pudim está impossível. Não, não é sobre as crianças, não, Paulina. Nossa, Tom, mas você está sério. O que aconteceu? Olha, nós estamos divorciados, mas eu tenho muito respeito por você. Eu acho que você deve saber do que está acontecendo e melhor que saiba por mim. Tom, você está me assustando. O que aconteceu? Eu estou namorando a Vênus. Tem alguma coisa aqui. Será que é mais um bilhetinho amoroso? Ai, será? Ai, eu fico meio assim de abrir as coisas do meu pai, meio índio. Ai, pai, desculpa. Mas eu sou curiosa, tá? Abre. Engraçado, parece no e-mail que ele imprimiu. Carece. Tudo bem? Parece uma ameaça. Pedro, o seu tempo está acabando. Faça o que eu mandei imediatamente. Não está parecendo uma ameaça. Isso é uma ameaça. Olha aqui, Pedro. Você vai se arrepender do que está fazendo. Você não sabe do que eu sou capaz. Isso. Eu vou te matar, seu desgraçado. Você vai morrer. Morrer. Por que alguém queria matar o meu pai? Por quê? Tom, será que o acidente não foi o acidente? Será que meu pai foi assassinado? Por que alguém falou? Mãe da Show santa Maria, não tem mais nada do que killer. Só conheço esse anoteta, né? Fogo? Eita, Lelê! Fogo! Fogo! Corre, gente, que é incêndio! Corre! Calma, vai que é só um alarme falso, uma simulação, sei lá, calma. Elisinha, não é? Senhoras e senhores, podem ficar tranquilos que nós já falamos com o pessoal da manutenção. Podem ficar tranquilos. Eu não vou ficar esperando virar churrasco pra saber o que tá acontecendo. É fogo, é incêndio. Corre, gente! Pode ficar tranquilo. Vamos, Elisinha, Elisinha! Ninguém vai virar churrasco aqui. Corre! Papai Noel, corre! 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 Vamos, vamos! Aonde você vai, garota? Diosinho, eu não fiz nada. Eu tava aqui só olhando. Eu te vi quando você acionou o alarme de propósito. Daqui você só sai presa, seu delinquente. Olha, eu não posso demorar muito, Jéssica. Fica tranquilo que eu não vou te atrasar pro encontro com a sua queridinha, não. Aliás, é exatamente sobre a Electra que eu quero falar com você. O Luca me contou que terminou com você. Olha, não tem nada que eu possa fazer pra mudar a decisão dele, Jéssica. Mas tem outra coisa que você pode, sim, fazer. Aliás, vai me ajudar a manter a Electra bem longe do Luca, que você já devia ter feito há muito tempo. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Murilo, eu não nasci ontem. Eu sei que o lance com a Electra vai muito além de amizade. A maneira como você sempre cuidou, olhou pra Electra... O que é isso, Jéssica? O que eu sinto pela Electra é... É paixão. Eu sei que é. Murilo, você amou a Electra esse tempo todo em segredo. Tá na hora de se declarar pra ela.